A Prefeitura Municipal de Umburanas realizou no dia 13 de abril de 2019, na comunidade Roduleiro, o primeiro encontro de agroecologia. O encontro foi realizado na sede do Projeto Mandala. Estiveram presentes no evento representantes do Projeto Mandala, várias autoridades políticas e religiosas, palestrantes, a Guarda Civil Municipal, moradores da comunidade Roduleiro e moradores da cidade de Umburanas. Na oportunidade, foi servido um delicioso almoço para todos que estavam presentes. Parte do cardápio foi feito com produtos colhidos na horta do Projeto Mandala. Primeiro encontro de agroecologia na comunidade Roduleiro. Uma parceria, Projeto Mandala e Prefeitura Municipal de Umburanas, Governo da Reconstrução. Primeiro encontro de agroecologia.